Vem tocar em mim E vem me enxergar em ti Para que eu possa transmitir O teu amor Meu salvador Jesus Vem tocar em mim E um jeiro estábio os meus Meu salvador Para que eu possa Transmitir O teu amor Meu Deus Senhor Quero dedicar-me a ti Quero entregar-me a ti De todo eu me entrego em tuas mãos Seja o louvor e o meu cantar O alicerce do meu ser Para o mundo ensinar O amar O amar Que eu possa Transmitir O teu amor Meu Deus Senhor Quero dedicar-me a ti Quero entregar-me a ti De todo eu me entrego em tuas mãos Seja o louvor e o meu cantar 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 De todo eu me pego em tuas mãos Seja o louco ou sim, seja o louco ou sim O alicerce do meu ser, para o mundo ensinar o amar Quero dedicar-me a ti, quero entregar-me a ti De todo eu me pego em tuas mãos Seja o louco ou sim, seja o louco ou sim